Música Queridos amigos da TV, a Caminho da Luz, que alegria, mais uma vez, podemos estar expondo mais um capítulo que é sobre o livro Os Mensageiros. Você sabe que todos os capítulos estão no YouTube. Você poderá começar a assistir desde o prefácio e assistindo capítulo a capítulo, acompanhando esse estudo que toda semana vai pela nossa querida TV, A Caminho da Luz. É um livro interessante porque nos faz refletir um pouco sobre aqueles médiuns, aqueles trabalhadores espíritas que decaíram, de uma certa maneira falharam, de uma certa maneira faliram no seu compromisso com o trabalho do Cristo. Então nós, a semana passada, estudamos a história de Belarmino. Se você estiver lembrado, Belarmino se envolveu na política, se envolveu numa série de situações. veio altamente preparado com médiuns de duas cidades do mundo espiritual, aonde eles pediram para nosso lugar enviar uma pessoa com experiência, bem preparada, e essa pessoa era Belarmino. Quando chegou aqui, desprezou toda essa oportunidade, se envolveu com a política, se envolveu com dinheiro fácil, e quando viu, estava novamente no mundo espiritual, sofrendo nas zonas umbragrinas. Nós vamos hoje estudar a história de Monteiro. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria. Em mais uma oportunidade, juntos, podemos estudar esta obra tão rica, esta obra maravilhosa, que é o Livro dos Mensageiros, e rogamos a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe em mais este propósito. Hoje nós veremos o capítulo 12, a palavra de Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Belarmino, quem tomar a palavra, mostrando a agradável maneira de dizer, continuou. Há três anos sucessivos, venho diariamente ao centro de Mensageiros, e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava, atento, os gestos do amigo, interveio explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência no assunto. Sim, confirmou ele, experiência não me falta. Também andei, as tontas, nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar a influência do meio quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo, que não escapei igualmente a doloroso desastre. Então, Monteiro aqui também é mais um falido. A verdade é que é uma reunião de todos aqueles que ali estão, são Espíritos falidos, são Espíritos que cometeram graves erros, foram Espíritos todos eles preparados, na melhor condição escolar de nosso lar, dando a eles um embasamento, dando a eles uma condição maravilhosa, mas infelizmente todos eles, quando mergulharam no processo reencarnatório, onde tiveram o véu do esquecimento, aí as coisas se complicaram. É aí que nós percebemos a grande dificuldade que nós temos que ter. Porque nós lemos livro, nós estudamos, mas quando nós temos que colocar isso em prática, nós percebemos a grande dificuldade. Porque conhecer não é um problema. Estudar é fácil. Compreender as coisas não é difícil. O difícil é nós termos que testemunhar. É aí que nós vemos a grande luta de cada um. E Monteiro não foi diferente. Continua a narrativa. Mas como? Indaguei interessado, e consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero. e foi o que me aconteceu. Nós poderíamos aqui fazer relembrar uma das falhas de Jesus quando ele diz eu não vim trazer a obra aos doutos, aos intelectuais, mas aos simples, aos humildes, porque esses conseguem viver, esses conseguem sentir. Jesus já fazia essa referência. Quando nós intelectualizamos muito o nosso eu, nós começamos a achar que nós somos muito importantes, que nós somos criaturas melhores do que os outros. e nós começamos a colocar dentro de nós a ideia da superioridade. E aí que nós colocamos o trabalho à perda. E aí que nós colocamos a oportunidade que estamos tendo de lado e já achamos que a obra gira em torno de nós. O grande desastre dos homens que vêm com determinadas missões que vêm com determinadas missões e que falem é exatamente a ideia do seu personalismo, do seu egocentrismo. Exatamente o contrário daquilo que a doutrina espírita nos ensina. A humildade, a caridade. É por isso que nós temos visto muito Chico falar da importância da sopa, da importância da distribuição da cesta básica, da importância do trabalho nas comunidades carentes. Por quê? Porque nós não somos superiores. É porque nós precisamos manter a nossa humildade. É isso que talvez falta hoje um pouquinho para a nossa sensibilidade. E é isso que fez com que Monteiro caísse nesse desastre que foi a sua decaída. Foi um companheiro que tinha um intelecto muito grande e julgou estar acima dos outros pelo conhecimento que ele possuía. Por isto, nós compreendemos o que Emmanuel, através do nosso querido Chico, dizia, que a evolução do homem é parecida com o pássaro. O pássaro tem duas asas, a da moral e a da inteligência, moral e espiritual e a da inteligência. Nós hoje compreendemos que a humanidade evoluiu muito no campo intelectual. Haja vista as cidades que nós temos, os hospitais, os meios de transporte, as realizações científicas. Nós hoje vivemos num planeta, intelectualmente falando, muito bom comparado com o que era o planeta Terra cem anos atrás, a duzentos anos atrás. Mas nós notamos que fazem mais de dois mil anos que lidamos com a mensagem de Jesus e a luta no amar, a luta no perdoar, a luta no praticar a caridade. Continua sendo a mesma a dificuldade extrema de tirarmos um pouquinho do nosso para darmos ao nosso semelhante. E agora, André, você vai entrar num assunto propriamente dito que é na sua falência. O que aconteceu para que ele viesse a falir? Exatamente agora que você vai iniciar esse estudo. Continua a leitura. Depois de ligeira pausa, prosseguiu, não preciso esclarecer que também parti de nosso lar, noutro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pôde dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa. Em traduzível alegria, me dominava o espírito, no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que me convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalar a seme no espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médiums de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. e tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim que me distraía incompletamente quanto à essência moral da doutrina. tínhamos quatro reuniões semanais, as quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados, de condição inferior. Para todos eles tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. É interessante, a gente poderia fazer uma análise porque qual foi a missão de Monteiro? Ele reencarnaria para trabalhar num grupo onde ele teria médiums ao seu lado, ele era um doutrinador também, um dialogador, e ele teria como missão ajudar os espíritos que por ventura estão no mundo espiritual em sofrimento e ao mesmo tempo ele teria a missão de auxiliar os encarnados que batem a porta da casa para pedir auxílio, orientação e muitos no trabalho assistencial. Mas ele começou a se perder também tudo pela questão das condições financeiras. Acho que vale a pena nós pararmos um pouco para refletirmos sobre esse assunto porque estamos percebendo que a história se repete essa não é a história de Monteiro de Belarmino de Joel essa é a nossa história é a história que está se repetindo todo dia nós também estamos preocupados com as coisas do mundo estamos mais preocupados em ter do que mesmo em saber estamos preocupados em dar para os nossos filhos alguma coisa a mais sendo que nós que hoje temos esse conhecimento da doutrina espírita temos que nos preocupar é verdade que precisamos sim das questões financeiras é necessário termos recursos para nossa sobrevivência mas a sobrevivência não exige muito eu para sobreviver na terra não preciso de muito e é por isso que nós precisamos urgentemente pararmos para refletirmos o papel que nós estamos desempenhando hoje estamos no caminho correto quantas pessoas que estão começando um trabalho bom numa casa espírita e nós como dirigente vamos convidar para essa ou aquela atividade a mais a pessoa nunca tem tempo não tem tempo porque está sempre preocupado com seus afazeres sempre pensando em ganhar mais dinheiro sempre pensando em ter um conforto maior não há aqui uma certa condição de um distanciamento entre o que é certo e o que é errado nós precisamos analisar isso André realmente é um tema como o livro todo atual esse livro parece que foi escrito nos dias atuais mas já tem mais de 50 anos e nós notamos que o fascínio pela matéria a ilusão temporária é muito grande a ideia de possuirmos a ideia de termos de trocarmos de barganharmos com o mundo espiritual é uma ideia é uma ideologia que sempre esteve em nossos meios e a espiritualidade inferior aproveita o nosso desequilíbrio momentâneo a nossa invigilância momentânea para nos influenciar nesses capítulos que nós temos dificuldades no trato monteiro igual belarmino foram preparados em nosso lar é interessante que esse livro narra apenas de uma cidade espiritual que é nosso lar o mundo espiritual igual a cidade de nosso lar tem milhares se nós analisarmos um raio quantos médiums que não chegam falidos no mundo espiritual por dia não é questão de um não é questão de dois não é questão de três aqui nós estamos vendo apenas e tão somente nosso lar nosso lar é uma cidade não é a única não é a melhor não é a pior igual nosso lar o mundo espiritual está cheio quantos companheiros não estão e nós as espíritas se nós não nos vigiarmos nós somos um sério candidato a ser o belarmino a ser o joel a ser o nosso irmão monteiro a ser qualquer personagem que até hoje nós estudamos por isso que Jesus fala vigiai orai para não cair desententação a vigilância a prudência a disciplina é indispensável para não cometermos os equívocos que esses irmãos e essas irmãs cometeram em outra hora um outro fato você diz um pouco mais de 50 anos na verdade essa obra está conosco há 73 anos de experiência que nós podemos analisar então nós vejamos que em 1944 André nós tínhamos pouquíssimos médios no Brasil isso que eu gostaria de chamar a atenção nós tínhamos poucos médios no Brasil nós ficamos hoje pensando a preocupação da espiritualidade com as escolas que se tem nessas cidades do mundo espiritual de preparação e eu fico imaginando André a quantidade como você mesmo acabou de dizer a quantidade enorme de espíritos que estão retornando todos os dias falido sem ter cumprido o compromisso que havia assumido ontem isso é algo que nós devemos pensar é algo que nós devemos analisar porque nós não estamos falando do outro a mensagem nos convida a falar de nós nós temos que nos incluir nesse meio nós temos que nos incluir nesse montante porque nós também fazemos parte desses grupos então é importante nós começarmos a analisar vamos ver um pouquinho mais André dando continuidade nessa história e um outro problema fracassou também na questão financeira veja quase todos eles vão se repetindo os velhos costumes não é se envolve pelo materialismo continua a narrativa de Monteiro aos sofredores fazia ver que padeciam por culpa própria aos embusteiros recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados em situação da ignorância das verdades divinas chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das escrituras não para meditá-los com entendimento mas por mastigá-los a meu bel prazer bolsando-os depois aos espíritos perturbados em plena sessão com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual o apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo acendia luzes para os outros preferindo porém os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo somente aqui de volta pude verificar a extensão da minha cegueira na verdade nós vamos percebendo que alguns fatos se interligam entre eles lá quando lemos também há dois capítulos atrás a história de Joel nós vamos ver que Joel também tinha esse hábito de estudar bastante não para ensinar os irmãos para orientar os irmãos mas sim para desmascarar os irmãos para tentar agredir os irmãos com o seu conhecimento veja que ele tinha algo interessante ele como tinha uma inteligência nobre era muito inteligente ele pegava os livros para buscar os conhecimentos para dialogar com os espíritos não no sentido de trazer alguma coisa que pudesse colaborar com as dificuldades desses irmãos ele estudava exatamente para maltratar para menosprezar esses nossos irmãos então nós precisamos o mais rápido possível vigiar os nossos pensamentos também às vezes nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia às vezes nós estamos cometendo esses erros em nossa casa em nosso trabalho mediúnico em nosso trabalho que é o nosso ganha-pão em nossa sociedade então nós começamos a perceber que o fundo de todos eles que falharam é quase que o mesmo é dinheiro é poder é querer ser mais que os outros é o egocentrismo é tudo aquilo que está dentro do campo da vaidade do orgulho olha que coisa interessante André é uma coisa interessante uma coisa que como você muito bem disse é interessante né querido Sérgio que nesta época que o livro foi escrito é uma época que os trabalhos de desobsessão era tudo aberto ao público todo mundo podia entrar a maioria das casas podia participar podia ver hoje nós já vemos que os grupos são fechados já mudou a característica porém nós ainda encontramos muitos dialogadores ainda com essas práticas de superioridade não é porque foi católico um padre católico e vem com aquela prepotência num trabalho de desobsessão que nós devemos pagar com a mesma moeda não é porque se adentra um drogadita há uma sessão de desobsessão para o diálogo não é porque entra um obsessor que nós somos melhores do que eles não nós estamos ali para ajudá-los para poder estender uma mão sendo que quem realmente vai ajudar é a equipe espiritual do centro levando para um hospital levando para um local que ele possa ter paz em seu coração e continuar naturalmente a sua jornada evolutiva continua a narrativa por vezes após longa doutrinação sobre a paciência impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua consitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade para daí a instantes repreender senhoras humildes presentes a reunião quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo isso quanto a coisas mínimas porque no meu estabelecimento comercial minhas atitudes eram inflexíveis raro que não mandasse promissórias a protesto público lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo desculpas proteção nada me demovia porém os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis passavam os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso entre preocupações e observações nem sempre muito retas e a noite ia ensinar o amor aos semelhantes a paciência e a doçura exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus como isso nós sempre realçamos nos comentários numa casa espírita nós não podemos ter duas máscaras ou se revestir de máscaras porque máscara quer dizer persona eu tenho que ser o que eu sou em qualquer lugar tem pessoas que nos sentem espírita vão falar faz gestos fala manso como se fosse assim uma criatura angelical e quando nós vemos essa mesma pessoa fora do centro é agressiva não respeita as pessoas maltrata muitas vezes aqueles que lhe pedem alguma coisa então esse homem ele era um homem dito caridoso dentro da casa espírita mas no seu comércio ele era bastante duro ele protestava todo mundo não respeitava as pessoas não respeitava a dor alheia porque é sempre assim não é a dor alheia ela deve ser enxugada o seu pranto desde que não vai mexer com as minhas coisas no campo da matéria então nós percebemos que isso acontece muito ainda nós não podemos ter dois discursos no nosso trabalho e na nossa casa um e no centro o outro o discurso tem que ser o mesmo o nosso comportamento tem que ser o mesmo a nossa maneira de agir tem que ser a mesma então essas lembranças de um livro que foi escrito praticamente há 73 anos atrás se faz ainda bastante atual em nossos meios bastante ativa entre nós então nós precisamos realmente entender e começarmos a viver o evangelho a sua simplicidade a sua doçura é lógico que nós não vamos nos tornar criaturas boas do dia pra noite isso é utopia o espiritismo não vai nos ofertar uma oportunidade de mudança em questão de anos isso é bobagem o importante é nós começarmos a fazer a lição de casa cada dia nos esforçarmos um pouquinho trabalharmos um pouquinho abandonando aquele homem velho que está dentro de nós e permitindo que um homem novo tenha uma morada ressurja olha que coisa bonita André que Jesus vem ensinar para todos nós e é fundamental nós também analisarmos querido Sérgio o oposto o evangelho pede para sermos amorosos mas não aceitarmos o equívoco por exemplo o outro está nos roubando vamos passar então a mão na cabeça do ladrão não tem que ter ordem disciplina o que Monteiro fazia era cobrar abusivamente é o grande equívoco dele chegava os companheiros e dizia olha eu não tenho como pagar ele não tinha jogo de cintura para lidar com tudo isso então nós vemos que seja no caso que for nós procurarmos em tudo colocarmos amor mas não podemos esquecer sem ordem e sem disciplina nenhum estabelecimento comercial nenhuma religião nenhum lar funciona nós ainda precisamos de leis nós ainda precisamos estar cientes do papel que cabe a nós realizarmos do contrário viveríamos num país em que qualquer um pudesse fazer o que queria e nada iria para frente então nós vemos este conjunto que André Luiz nos informa no programa de hoje eu me lembro que tive a oportunidade de conhecer Oswaldo Cordeiro se tornou um grande amigo também muito amigo de Francisco Cândido Xavier Oswaldinho como assim nós o chamávamos carinhosamente certa feita nos contou e também está no seu livro uma história porque Oswaldinho tinha a chave da casa do Chico um dia ele entrou para levar uns remédios para o Chico foi visitar o nosso querido Chico Xavier em Uberaba e ele percebeu que o Chico estava na sala conversando com o casal ele achou chato entrar na sala ficou na cozinha aguardando quando então o Chico um pouco mais rude disse o seguinte nós precisamos ser bons e não bonzinhos porque bonzinhos é sinônimo de bobo ele conta que ele não ousou perguntar ao Chico que se tratava mas exatamente ele percebeu que era algo no sentido de nosso comportamento ou seja aceitarmos tudo com naturalidade é como o André disse nós não devemos ser rude em nosso julgamento e em nossas atitudes mas ser bom é você ser caridoso ajudar ao próximo quando você vê uma necessidade ser bonzinho é ser bobo é permitir que o outro monte nas suas costas que o outro abuse isso não é caridade isso é fazer papel de bobo então Chico dava essa denominação que eu achei perfeitamente factível com o capítulo que nós estamos estudando no dia de hoje e ele encerra o Oswaldinho contando a história que o Chico falava você é bonzinho sua mulher é boazinha eu sou bonzinho quem que vai domar os burros é verdade esse é o final da história que o Chico então conta para aquele casal continua a narrativa andava cego não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma sessão permanente talhava o espiritismo ao meu modo toda a proteção e garantia para mim e valiosos conselhos ao próximo além disso não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores fora das sessões práticas minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados duelos palavrosos narrações de acontecimentos insólitos crítica rigorosa dos médiuns Monteiro deteve-se um pouco sorriu e continuou de desvio em desvio a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial passei para cá qual demente necessitado de hospício tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo como ensinar sem exemplo dirigir sem amor entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me a saída do plano físico sentia porém comigo singular fenômeno meu raciocínio pedia socorro divino mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica mas o coração colava-se à terra nesse estado triste vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões com atitude irônica recomendavam serenidade paciência e perdão as alheias faltas perguntavam-me igualmente porque me não desgarrava do mundo estando já desencarnado vociferei roguei gritei mas tive de suportar esse tormento por muito tempo aqui ele praticamente resume os seus grandes erros para com o movimento espírita primeiro nas sessões práticas eram atividades que não tinha tempo para encerrar eram vastíssimos comentários de fenômenos desnecessários do erros palavrosos com os espíritos querendo provar o que e uma outra coisa interessante era o desrespeito que ele tinha para os médiuns que ele fazia crítica rigorosa para os médiuns isso permitiu a ele abrir um campo eu acredito que está na hora de nós começarmos a nos preocupar um pouquinho mais com os trabalhos porque há um equívoco há muitas pessoas que imaginam que só por entrar numa casa espírita os espíritos que ali estão todos eles são bons não os espíritos que ali estão são iguais daqueles que estão dirigindo a casa então primeiro quando nós entrarmos numa casa espírita nós temos que perceber quem são as pessoas que estão ali trabalhando e dirigindo isso é importante segundo quais são as atitudes dos dirigentes isso é importante e terceiro qual é o trabalho que a casa está propondo porque nós temos que entender uma coisa definitivamente que na lei da natureza não há sobressalto os espíritos bons vão atrair e vão ser atraído por bons médios os espíritos ruins preguiçosos vão se unir a médios preguiçosos a médios que estão de uma certa forma estagnado Chico Xavier uma vez foi muito crucificado no movimento espírita por ele dizer que 95% das casas espíritas era dirigida por obsessores então nós precisamos deixar o trabalho um pouco de lado e primeiro tentarmos nos tornar uma criatura um pouquinho melhor não precisa fazer uma mudança de reforma íntima completa mas que nós tenhamos um propósito de nos melhorar um pouquinho de nos dedicar um pouquinho os espíritos que nos acompanham que são chamados espíritos bons eles querem ter a certeza que nós vamos dar conta das nossas atividades que nós não vamos falir nas nossas atividades é por isso André que essa mensagem de Monteiro é muito importante porque nós estamos vendo essa decadência no movimento espírita nós estamos vendo o movimento espírita reviver essas mesmas histórias que nós estamos lendo no livro Os Mensageiros será que nós não temos olhos para ver será que nós não temos ouvidos para ouvir um dia estudando um capítulo desse com um grupo uma pessoa levanta e diz assim nossa que história triste desse nosso irmão nós não conseguimos perceber que é uma história triste sim mas não é do irmão é nosso porque nós também estamos falindo nós também estamos deixando a desejar com a obra do Cristo então nós precisamos repensar é nesse sentido que esse livro veio à bairra para nos convidar a refletir sobre o nosso comportamento continua a narrativa quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui e imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado sentia-me descontente não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos não me consagrar ao esclarecimento dos desencarnados percebendo-me a irritação ridícula amigos generosos submeteram-me a tratamento não fiquei satisfeito pedi à ministra veneranda uma audiência visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual a ministra é sempre muito ocupada mas sempre atenciosa não marcou a audiência dado a insensatez da solicitação no entanto por demasia de gentileza visitou-me em ocasião que reservara ao descanso crivei-lhe os ouvidos de lamentações chorei amargamente e durante duas horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica em silêncio expressivo deixou que me cansasse na exposição longa e inútil quando me calei à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão veneranda sorriu e respondeu monteiro meu amigo a causa de sua derrota não é complexa nem difícil de explicar entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático junto dos homens nossos irmãos mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de jesus nosso mestre nesse instante monteiro fez longa pausa pensou uns momentos e falou como ouvido desde então minha atitude mudou muitíssimo entendeu aturdido com a lição profunda respondi mastigando palavras como quem pensa mais para falar menos sim sim estou procurando compreender quando nós falamos da ministra veneranda imaginemos nós a oportunidade que esse nosso irmão teve foi a ministra veneranda que endossou essa reencarnação para que ele viesse trabalhar no movimento cristão através do espiritismo renascente mas foi esse nosso irmão que falhou e quando ele retornou para o mundo espiritual viveu longos anos nas zonas que nós chamamos de umbralina um certo dia foi socorrido novamente em nosso lar e revoltado que é uma coisa natural nós nos revoltamos nós fazemos coisa errada e nos revoltamos contra Deus nós fazemos as coisas erradas e nos revoltamos contra o nosso próximo nós não temos a capacidade de assumir os nossos erros e quando ele retornou lá ele pediu uma audiência com veneranda até para pedir satisfação cadê a colaboração que deveria ter veneranda nem atenção lhe deu porque percebeu que ele estava equivocado quando ele estava mais sereno um dia de descanso veneranda se aproximou e diz o que está acontecendo Monteiro Monteiro duas horas fez um mar de lamentações reclamações disso e daquilo e ela ouvindo com muita paciência que diga de passagem é uma característica dos espíritos superiores e quando ele termina ela diz assim Monteiro Monteiro meu filho você errou por sua culpa você foi equivocado você errou meu filho você que é responsável por tudo isso em vez de você vivenciar o cristianismo ou o espiritismo cristão você viveu o espiritismo de aparência para mostrar para as pessoas que você era melhor do que esse ou do que aquele olha que coisa interessante André é realmente esse livro é um livro valioso é um livro que nos convida a repensarmos no caminho que nós estamos seguindo se você o nosso telespectador está conhecendo o programa a partir deste nós temos todos os programas anteriores incluindo o prefácio de Emmanuel disponível gratuitamente no Youtube da TV Caminho da Luz youtube.com barra TV Caminho da Luz se inscreva no canal e tem a playlist do programa estudo do livro aos mensageiros e você poderá acompanhar também na grade de programação da TV Caminho da Luz TV Caminho da Luz anteriores.com.br eu queria convidar você rapidamente para participar do Evangelho no Lar todo domingo nós fazemos às 18 horas na minha casa para que você possa acompanhar pela fanpage do André como é que funciona mesmo André rapidinho é só curtir a página procure por andréluiz querendo vilar ou facebook.com barra andréluizvilar um de número todos os domingos às 18 horas na linha do tempo um beijo carinhoso no seu coração e a semana que vem estamos novamente aqui um beijo no coração de todos e até semana que vem e aí Legenda Adriana Zanotto